Aaaaaaah Jesus Caramelo tudo numa boa Trazendo mais um vídeo aqui pro canal Um vídeo muito especial, um vídeo muito empolgante, muito Como vocês pedem muito pra me trazer playlist de funk Coisa relacionada a funk, faz muito tempo que eu não trago Hoje eu resolvi trazer alguma coisa relacionada a funk Antes de iniciar o vídeo eu quero falar pra você deixar o like Nesse vídeo é só você aí embaixo no botãozinho de gostei E deixar o like, não custa nada, vai lá Clica, tudo numa boa, todo mundo fica feliz Todo mundo sema, todo mundo... E eu já vim trazer minha prima de 9 anos pra reagir a funk Entendeu? Ela vai reagir aos funks, funks leves Como funks pesadões, os funks... Vem pra cá Duda, Duda vai gravar comigo Reagindo aos funks pesadões Deixa eu arrumar a câmera que a câmera não... Pra quem não sabe eu fiz um vídeo trolando ela, entendeu? Eu fiz o João Ricardo pedir ela em namoro, tipo ela tem 9 anos E o João Ricardo tem 38 anos Aí eu pedi ela em namoro, ela chama ele de pedófilo Ela também tem um canal, entendeu? É o canal ela e a irmã dela A irmã dela tá aqui, dá um oi rápido Oi! Nossa! Isso foi um oi O link tá aí na descrição, vai lá se inscrever, é só você clicar no link Se inscreve no canal dela, o canal dela é super legal, super maneiro A primeira música é MCGW Apura ou surta? Dá pra ver muito com você se mexendo, né? Desculpa, me empolguei É pesado Que errado! Meu Deus, que errado! Ah, mas agora vai ser difícil você deixar um funk e não vai ter nada pesado Se gostem MCDG Abusada... mente É cada nome de que foi pra MC? Sim Você não gosta muito de funk? Não é muito meu tipo Vem Rafa, Rafa, dança das palavras Ó Ela deu uma sarrada Na cara Na cara Pelo, isso foi a sarrada mais estranha que eu vi na minha vida Foi Toma, Duna Sarrada MCG15, hoje ela senta sem carro E gente, essas músicas tudo da minha playlist Tá legal? Meu Deus, que errado O que é errado? Meu Deus Eu tô pensando muita merda agora Meu Deus A Duna tá tipo aqui, ó E a Rafa Meu Deus Se eu fosse encontrar esse cantor, eu ia falar assim Tchau, porque minha infância acabou E a Rafa tá como? Tum, tum Nossa Você tá me pergonhando Pelo amor de Deus, não dá uma sarrada em mim de novo, tá? Pelo amor de Deus Esse Lan Ciclonado É uma música leve Essa música é leve, essa música você vai gostar Uhum, tranquila Depois de gozar, todo mundo é igual É? Ó Muito? Super like É, super A Rafa sabe cantar, ó Meu Deus do céu Pesada, esqueci o tão pesado que ela era É isso Aí depois fica malando Olha a Rafa Olha a Rafa Falou que é leve, ó Super Meu, essa é na hora que eu coloquei a música Eu tinha esquecido de quão pesada ela era Só na hora que eu soltei a música que eu pensei Falei, nossa, é pesada mesmo essa A Duda tava tipo aqui, ó Meu Deus, é muito pesada E a Rafa tava aqui, ó Ciclona MC Lan MCWM Ei, Psyu Tá focando ali em cima Ei, Psyu tá focando ali em cima Ei, Psyu tá focando ali em cima Engração da cara da Duda O que que você tomou, Rafaela? O que que você tomou, Rafaela? O que que disse? Duda, qual estilo de música você gosta? Vou colocar uma música do seu agrado agora pra... Se eu falar, você não vai gostar Pode falar, eu irei gostar Eu gosto de música japonesa Tem uma cantora de que não existe que faz sucesso no mundo inteiro Calma o nome dela Deixa eu escrever pra você Deve ser o Mama Rafaela É Hachisune Miku E depois o funk que é a pornografia Olha isso aí Hachisune Miku Eu já ouvi essa música alguma? Ficar na minha vida Imagina, trocando na festa É Tu, tu E a próxima música é MC Fiote Bumbum Tantão Música bem conhecida A música leve, essa aqui é leve Você conhece essa? Já ouvi Não posso me segurar Ai Se eu gravar um tente e não dançar com a Rafaela Acho que ela não vai perder todas Rafaela, eu não vou separar, senão eu vou quebrar do pai É que eu sou tipo mais do mundo geek E a Rafa é mais do mundo de quebrada É, o mundo da quebrada Eu pensei que ela fala muito geek Oi, tudo bom? Gente, aqui vimos duas personalidades diferentes Uma gosta de música japonesa, né? Da Miku E a outra gosta do MC Lan Aí você balança, mano Duas irmãs Uma MC Lan, a outra Miku Se inscreve no canal delas Deixa o like Se inscreve no meu canal Todas as redes sociais aí na descrição Um beijo, é nóis Tchau Tchau Uma geek é outra Tum, tum, bar